Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Deixa eu ver aqui se já está no ar, que eu tenho que compartilhar aqui. Só um momentinho aí, pessoal. Já vamos aí. Já está entrando no Facebook, que eu tenho que compartilhar aqui, né? Eu sou o Chicão Spavilla, editor desse programa, que é realizado da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, sexta-feira, 19 horas e 30 minutos. Hoje, dia 24 de abril de 2020. Deixa eu ver aqui se já está... Já estamos no ar aqui. Deixa eu liberar, editar publicação. Então, vamos aqui para o público. Aí está para o público, legal. Deixa eu ver aqui como é que está. Só um momentito. Aí já vai para o público. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma atualizada aqui nele. Aí... Para o público. Deixa eu ver. E lá vamos nós, pessoal. Hoje nós vamos fechar aí, né? Falarmos aí, na pauta de hoje, sobre Moro, né? Pula fora do barco de Bolsonaro e Prefeitura de Pinhais e o coronavírus. Nós vamos falar sobre esses dois assuntos hoje aí, né? Aí agradeço a presença do Dércio Maikot. Olha o Dércio Maikot, que já está aí conosco. O Dércio, muito obrigado aí pela presença de vocês. E eu sempre digo que o espaço é aberto e democrático, né? Você pode participar aí com perguntas, observações, críticas ou sugestões. Claro, tudo dentro de uma civilidade, né? E eu sempre inicio falando sobre o isolamento social, sobre a importância do isolamento social. Jô Silveira, obrigado, Jô Silveira. Se vocês puderem compartilhar a nossa live, para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E participem aí também com a gente. Viviane Silveira, Vivi, boa noite. Que fogo no cabaré em Brasília. Diz aí a Viviane, é o fogo, pegou lá, está chamuscando lá. E estão apagando com gasolina. Então, isolamento social, pessoal, é de extrema importância. Hoje teve uma reunião grande da Organização Mundial da Saúde. E quem que faltou? Bolsonaro. O Brasil não estava presente. O isolamento social, pessoal, é a única vacina. Vamos dizer assim, vamos tomar como uma vacina. É a única vacina contra, para contermos o coronavírus. É evidentemente que todos estamos sujeitos a pegar. Mesmo a gente, no Eucir Belo, obrigado aí, no Eucir Belo, pela presença. Por favor, compartilhem nossa live aí, se puderem, ok? E aí, vejam só, mesmo nós... Eu estou no isolamento com a minha família aqui, já faz para um bom tempo, já, sabe? Desde o início. Desde quando começaram a Organização Mundial da Saúde, o ex-ministro Mandetta sempre falava para isolamento, ao contrário desse atual ministro, Nelson Teixe, que não fala em isolamento, parece que está lá para receber ordem só. Enfim, mas o isolamento social é o único, a única forma de contermos o isolamento, o coronavírus. Portanto, se você não trabalhar em serviços essenciais, se você não trabalha em serviço essencial, fique em casa, não saia, fique em casa. E ao invés de protestar para querer sair trabalhar, mande protestos para o teu deputado federal, para o teu senador federal, para o governador, Paulo Roberto da Veiga entrou, beleza, Paulo. Para que eles pressionem o governo federal, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, a liberar a ajuda às empresas, às micro, pequenas e médias empresas, e também às pessoas físicas, Dionísio e Oliveira Córcio, obrigado, por estar participando conosco aí. Se vocês puderem, por favor, compartilhem nossa live, para que alcance mais pessoas, um número maior de pessoas também. Entendo? Então, ao invés de dizer, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, isso aí o governo está botando a responsabilidade no teu lombo, nas tuas costas, quando ele fala assim. É evidente, porque se morrer, não é ele que vai morrer, não é o ministro Teixe que vai morrer, não é nenhum ministro do governo federal, também não é nem o presidente que vai morrer, nem o vice. É você que vai morrer, é você que vai contrair o coronavírus e trazer para a tua família. Ah, não, porque eu sou jovem, eu não pego. Tudo bem, se é jovem, você não pega, você traz para a tua casa. Você traz para dentro da tua casa. Põe na tua cabeça, pelo amor de Deus. Olha o mundo aí, o mundo pedindo isso. O mundo pedindo isso. E aqui a gente, que nem trouxa aí, achando que não, que tem que pressionar o governo federal a liberar as verbas para a pequena, micro e média empresa e para as pessoas físicas. Para aqueles desalentados, para os desempregados, para os MEI, para as pessoas que fizeram inscrição, o governo está negando o governo federal, o governo do Jair Bolsonaro, junto com o Maria Helena Escovar, obrigado, juntamente com o Onyx Lorenzon, da Ministério da Cidadania. Eles estão segurando. Eles estão segurando a verba. Por quê? Para forçar as pessoas a saírem trabalhar, a saírem pegar o vírus e morrer. É isso que eles estão fazendo. Não tem outra explicação. Boco aquele que acredita que eles estão certos. Mas vamos lá. Pessoal, hoje, vimos o ex-superministro Sérgio Mouro de saco cheio. Hoje ele demonstrou. Hoje ele veio com saco desse tamanho, por levar tanta podada. Foi podado de tudo quanto é forma. É o preço que ele pagou. Ele entrou no governo porque ele sabia quem era esse governo, quem fazia parte, quem eram os filhos do Bolsonaro, quem era o Bolsonaro, as milícias. Eu tenho minhas dúvidas se o Mouro não sabia quem era essa tropa. Eu tenho minhas dúvidas. Mas tudo bem. E ele chegou e já chegou de sola e finalmente lá nos finais entregando. E durante a live dele, o pronunciamento dele, ele foi entregando o seu chefe. Quem ouviu, assistiu o discurso, Sueli Aparecida Lima, obrigado, Sueli, por participar conosco. Quem ouviu, assistiu o discurso de Sérgio Mouro sabe do que eu estou falando. Sabe muito bem do que eu estou falando. Por isso eu não vou entrar na questão de ficar explicando tudo o que ele falou, que foi um pronunciamento de quase uma hora. Mas quem não ouviu, não assistiu, não perca a oportunidade de ouvir ou de assistir. Se informe, vai atrás de informação, vai ver o que o Mouro falou. Vai ver lá o que o Mouro falou. Ele deu a entender lá que o presidente quer mudança na política federal por questão política. Deu para entender subliminarmente que é para proteger os filhotes dele lá que estão com os pepinos na Polícia Federal, no STF, enfim. Mas, desculpe, algumas horas após o pronunciamento de Sérgio Mouro, de ter detonado o Bolsonaro, e ao que parece o Sérgio Mouro não inventou coisas assim. Ele, pois ele relacionou todas as podas que ele sofreu, das propostas, propostas, durante esses 478 dias, porque hoje é o 479. Antônio Marcos Rocha, obrigado por participar, Antônio Marcos Rocha. Então, ele, o Mouro veio e falou o que tinha que falar. E depois veio quem? Algumas horas depois? O presidente Bolsonaro. Claro, tinha mais que vir mesmo. O que ele tinha mais é que fazer o pronunciamento. Deixa eu ver aqui quem que está conosco aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a coisa aqui. Vamos ver se já subiu aqui ou não. Opa, aqui eu não subi, mas já vamos ver aqui. Aí, Dionísio Oliveira Corse, né? Deixa eu ver aqui no outro, aqui está mais fácil para mim ir, fica mais perto. Chicão, tenho observado nas redes sociais todos os autores nos MEI de faz o cadastro para receber ajuda de 600, não recebe o dinheiro e sim uma mensagem dizendo que o cadastro está inconclusivo. Isto é para todos os MEI. Olha aí, está vendo? Maria Helena, por favor, se puder compartilhar aí a nossa live, seria muito legal. Você vê, Dionísio Oliveira? É justamente isso que eu estava falando há pouco. apenas as pessoas, claro, do Bolsa Família que receberam, mas o governo está segurando, ele está segurando, ele não está pagando para os desalentados, os desempregados, os trabalhadores que estão na precariedade, sem registro, sem nada, se virando, entregando de bicicleta, a pé, de moto, produtos aí, não é verdade? Então, o governo está segurando. A impressão que dá a impressão que eu tenho é que o governo quer segurar para que as pessoas sintam a necessidade e venham para a rua. Iris Soloviev, Oi, Iris, tudo bem? Obrigado aí por participar conosco. Então, a impressão que eu tenho é que o governo queira segurar para que mais pessoas comecem a exigir para sair para trabalhar, que o governo quer isso. o próprio ministro da saúde já falou que às vezes acontece, pá, que morre, não sei o quê e tal. O presidente, aquele dia, no cercadinho lá, que ele estava sempre falando, não, as pessoas morrem, morrer, morrer, é a vida. Claro, o cara está lá bem cuidando, bem na boa. É fácil para ele que morra, morra o teu parente, não o meu, ele quis dizer. Morra você, não eu. Morra o parente dos outros, ele não está nem aí, ele nunca entrou numa situação de empatia, de se igualar ao próximo, ele não tem, ele é carente disso, e não existe nele a empatia, nada a ver com antipatia, embora seja um antipático. A empatia, a situação de empatia, ele não se coloca nessa situação. Respondendo para o tio, diz, a Viviane Silveira, a Vivi fala, a verdade é teu, na família, caso assim, é uma lástima, está aí, Marcia Heleno, boa noite, Marcia Heleno, obrigado. Antônio, Marcos Rocha, boa noite, grande Chicão, boa noite, Marcos, muito obrigado aí, por você estar participando conosco. Iris Soloyev, Marcia Heleno, Antônio, Marcos Rocha, Sueli Aparecida Lima, Maria Helena Escobar, está conosco, Dionísio, eu falei, Paulo Roberto da Veiga, Noel Sir Belo, Jô Silveira e Décio Morcote. Moro grampeou o Bolsonaro, revela a reportagem do Valor aqui, deixa eu ver essa aqui, pessoal, essa aqui está demais, quero ver se eu consigo, se eu consigo fazer aqui, uma coisa, deixa eu ver aqui, se eu consigo fazer uma captura de tela, para mostrar para vocês aí, esse lance, aqui, espera aí, não é aqui, só um momentinho aí, pessoal, que a gente já, a gente já se acerta aqui de volta, como disse, deixa eu ver aqui, vou tirar para cá, vou na cena 2, captura de tela, vamos ver se ela vai, se ela for, eu vou mostrar as matérias aqui para vocês, se ela capturar, opa, capturou aqui, acho que vai dar para mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui, opa, só um momentinho aí, pessoal, calquei, só um momentinho aí, só um momentinho aí, só um momentinho aí, só que eu já estou me ajeitando aqui, eu tenho que pegar os sites que abrem para mim, sabe, os sites que abrem matéria para mim, tem muitos jornalões aí que não abrem matéria, então a gente tem que abrir a matéria do site que está aqui, vou mostrar para vocês aí, vamos ver aqui, hum, 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 deve estar aqui, hum, hum, poder, está aqui, vamos ver aqui, está aí, pessoal, segundo reportagem do jornal, o ex-ministro da Justiça dispõe de uma série de mensagens de áudio, e de textos tocado com Jair Bolsonaro, ao longo dos quase 14 meses em que participou do governo, olha, 24 de abril de 2020 às 18h56, quase 19h, agora há pouco, diz a matéria aqui, segundo o jornal Valor Econômico, então, esse site pegou do Valor Econômico, o Valor Econômico não deixa a gente abrir matéria se você não pagar, como o meu site não é monetizado, eu não vou pagar para trazer informação, ou pega nos canais sérios, que trazem e publicam, compartilham a matéria. Sérgio Moro grampeou Jair Bolsonaro e tem provas a apresentar sobre as acusações que fez contra ele em pronunciamento na manhã desta sexta-feira. Moro acusou Bolsonaro de querer interferir no comando da Polícia Federal com a demissão do diretor-geral Maurício Valeixo para obter informações sigilosas de investigações que envolvam sua família. Olha só, o que o Bolsonaro queria? Ele queria ter a tranquilidade, o que ele queria ter? Ele queria ter a tranquilidade de chegar e ligar para o diretor da Polícia Federal, o negócio de como está o andamento do meu filho, como está do Carluxo, do Eduardo, como está a coisa do Flávio Bolsonaro, como é que está aí, eu quero ver, tira isso, põe aquilo, arquiva isso, é claro que é isso, só pode ser isso, porque o cara vai querer saber sobre matéria, não é verdade? Por que ele vai querer saber? Então, continuando aqui, tem coletiva, a tarde o Bolsonaro negou e disse que Moro só pensa em seu ego, não no país, pronto, começou a encrenca. Agora Moro vai virar comunista, petista, vai para Cuba, já vão começar a mandar ele para Cuba, e os bolsonaristas aí. Aqueles que até hoje aplaudiam, Moro, Moro é o nosso, Moro é o nosso, deixa eu ver aqui, caramba, está difícil ali, até, agora aqueles que até hoje, Moro, estamos com Moro, Moro e Moro e Moro e Moro, Moro e Bolsonaro 2022, e não sei o que, agora vão dizer que o Moro é petista, vão dizer que o Moro é comunista, vão dizer que o Moro tem que ir para Cuba, é toda, vai lá com o Maduro, vai para a Venezuela, Moro, vai para a Venezuela, traidor, é isso que eu vou começar a falar agora, essas palhaçadas, essas bobeiras aí, entendeu? Então é isso, segundo a matéria, então, boa parte das acusações feitas por Moro contra Bolsonaro, que se eu despedir, deixou margem para entendimento, etc, 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 então vocês viram aí, vocês viram aí a matéria que nós estamos passando, deixa eu ver mais aqui, SG Emerson, estou preocupado com o vírus, já com os vermes que se lasquem, diz aqui, é isso aí, é sargento, Emerson, SG Emerson, Dedea Galerani, Cris Agenor, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, Dedea Galerani, a Márcia já vi, o Cris Agenor, Maria Helena, Nelson Giovenardi, curtiu, muito obrigado, se vocês puderem compartilhar aí também, Nelson Giovenardi, puderem compartilhar a nossa live aí, é muito importante, muito interessante aí, para que outras pessoas conheçam também o nosso trabalho, mas continuando aqui, como eu estava falando, quem não ouviu falar, ou não assistiu o pronunciamento do Moro, que assista, e algumas horas depois veio, como eu estava falando antes, veio o Bolsonaro, mas eu sinceramente, eu assisti o pronunciamento, Deus nos acuda, Deus nos acuda, quem escreveu, ou quem estaria transmitindo, para o ponto, no ouvido, do Bolsonaro, Francisco Cadeacis, obrigado, Francisco Cadeacis, compartilhem, se puderem, aí a nossa live, obrigado pela presença, né, Deus nos acuda, quem que escreveu, ou quem que estava, Marcelo Marcelino também, obrigado, um grande abraço para você, professor Marcelo Marcelino, quem que estaria transmitindo, para o ponto do Bolsonaro, meu Deus do céu, quanta baboseira, naquele discurso, mas quanta baboseira, Bolsonaro misturou alhos com vulgares, eu vou dizer, até citei aqui, ele falou até sobre, um namoro, que seu filho namorou, todas no condomínio, e insinuou, até que o moleque comeu todas, lá no condomínio, ele insinuou isso, Leila Lima, obrigado Leila Lima, um grande abraço para você, curta e compartilhe, nossa live aí, muito legal, bacana, né, o cara, num pronunciamento oficial, o cara está mais perdido, que bala, ou azeitona, em boca de banguela, sinceramente, sinceramente, olha, quem escreveu, merece apanhar de cinta na bunda, quem escreveu, ou quem estava no ponto, lá falando para o Bolsonaro, repetir aquelas baboseiras todas, só o besteirão, aparece até esses programas de auditório, que a gente vê em várias TVs, aquelas programinhas bobo, sem conteúdo nenhum, só bobeira, palhaçada, foi mais ou menos isso, né, e os ministros lá, tudo sério, né, e para concluir esse comentário, depois eu vou falar aqui sobre a Jean-Carlo Zartoff, obrigado, e Jean-Carlo ajuda, aí a gente compartilha a nossa live aí também, bicho, né, e para concluir os meus comentários a respeito do pronunciamento do Mori, e do presidente, e eu chamo a atenção para uma falta gravíssima, ao meu ver, Marcelo Marcelino curtiu, nesses tempos de pandemia, o mau exemplo dado por Bolsonaro, e a maioria dos seus ministros, a falta de uso da máscara, o ministro da saúde, o presidente Nelson Teixe, né, estava lá, também sem máscara, será que esses caras estão vacinados, será que eles têm alguma coisa, que eles já estão livres do coronavírus, ou eles fazem pouco caso mesmo, para incentivar as pessoas a saírem sem máscara, ser acometida por coronavírus, se não morrer, levar para casa e provocar a morte, de alguém na casa, é lamentável, lamentável a participação do presidente, e seu pronunciamento, o Moro também não usou, é bom que você diga, mas eu só vi uma pessoa do lado dele, também sem máscara, outra falta grave, aliás, ontem, o Moro, quando apareceu uma cena lá, que os caras da Polícia Federal, levando ele aqui, todo mundo tem máscara, só ele entrando na caminhoneta, da Polícia Federal, sem máscara, pode isso, a não ser que o coronavírus chegue e fale, opa, aqui no palácio, esse é o ministro tal, esse é o presidente, que eu não posso, só vou em pessoas comuns, pô, para com isso, então todo mundo sem máscara, todo mundo sem máscara, Viviane, todos sem máscara, isso mesmo, Francisco Assis, nível, nível casos de família, é isso aí, boa noite, Ticão, bom programa, notícias, e quem falou aqui, o Marcelo Marcelino, boa noite, meu nome, meu nome, hoje, o vírus biológico, da desfaçatez, se espalharam, é verdade, todos sem máscara, franzido Assis, nível, caso de família, deixa eu ver aqui, aonde que eu pego mais comentários, deixa eu ver aqui, eu vou para outra, uma outra página aqui, que às vezes aparece mais aqui, tem mesmo aqui, deixa eu ver, Viviane, eu já li, o Dércio já deu, boa noite, esse aqui já deu, o Dionísio eu já falei, o SG, Viviane, tenho na família, caso assim ela já falou, Bilvilas Boas, boa noite, Ticão, fala Nelson Giovenardi, Bilvilas Boas, boa noite, Ticão, bom programa, numa quarentena dessa, é isso aí, em vez de ficar assistindo esses programinhas que tem por aí, boa noite, bom programa, notícias de vírus e vermes, bem, sugestivo o nome, Viviane, todos sem máscara, Marcelo Marcelino, já falei, Bachira Baracate, boa noite, Soma, muito obrigado, boa noite, Bachira, Fábio Cristiano, Marcelo e outras sete pessoas assistindo, Lília, Adalberto Fávaro, boa noite, Chico, a saída de Moro, é rearranjo do grupo no poder, pode ser também, pode ser poder também, mas ele saiu atirando para todos os lados, né, então, pessoal, e, eu tenho para falar, eu já vou falar da prefeitura de Pinhais aqui, sobre o coronavírus, etc, e tal, mas antes eu quero ver uma coisa aqui, ó, aqui, né, ao vivo aqui, também, tem que mostrar o Bolsonaro, que quando ele falou aqui, o presidente Jair Bolsonaro realizou, realiza pronunciamento na sexta-feira, e tal, 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 sobre o pedido de demissão do ministro da Justiça, e segurança público, Sérgio Moro, o presidente publicou em seu perfil nas redes sociais, que vai restabelecer a verdade sobre a demissão do pedido, sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como o do senhor Sérgio Moro, acompanha a transmissão abaixo, aqui a transmissão, que eu não vou repetir, se alguém quiser assistir, está aí à disposição, né, olha aqui os ministros já demitidos no governo, no governo Bolsonaro, Gustavo Bibiano, já morreu, Ricardo Vélez foi demitido, ficou 97 dias no governo, isso aqui 48, Santos Cruz, que era secretário de governo, ficou 163 dias no governo, brigou lá, o filho do Bolsonaro, o Carluxo, não gostou, o ministro Santa Cruz, general, caiu fora, secretaria-geral, Floriano Peixoto, ficou 170 dias, Onyx Lorenzoni, 408 dias, ele saiu da casa civil, mas está na cidadania, Osmar Terra, estava na cidadania, saiu fora, ficou 408 dias, Gustavo Canuto, 401 dias, Henrique Mandetta, ficou 471 dias, e Sérgio Moro, 479, e aqui estão os generais, e que estão aí, e os demais ministros aí, que fazem parte do governo Bolsonaro, da justiça, ninguém sabe, a definir, e também o secretário, a definir, né, então, deixa eu beber aqui, tenho que voltar para cá, é isso aí, pessoal, então, pessoal, o que eu quero falar, eu já vou chegar a falar da prefeitura de Pinhais, como ela está lidando com o coronavírus, alguns dias, eu havia feito postagens, algumas postagens, falando da treta existente, o presidente Jair Bolsonaro, e o então ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e que o ministro iria pedir demissão, lembro muito bem, das críticas que recebi, você aí, que está me assistindo aí, eu sei que tem os bolsonaristas, que assistem a gente, mas não coloco um nome ali, mas tudo bem, isso faz parte, então, então, eu lembro bem, os caras me criticaram, no Facebook me chamaram, oh, esquerdista, você é esquerdista, dizendo, o Chicão não sabe nada, ou então, o Chicão, se uma vila, você só posta coisas de sites esquerdistas, sem critérios, e sem créditos, as pessoas falavam isso, fica espalhando fake por aí, coisa que, por aí, e os ataques boos, e um, nessa atuada, sem consistência, pois eram comentários, feitos no calor da emoção, na defesa do presidente Bolsonaro, e quando a gente postava isso, a gente, por quê? Porque estava estudando, estava analisando as coisas, a profissão da gente exige isso, entende? Então, analisando as conversas, você vê conversa A, B, C, D, aí você liga para um, fala com um amigo lá de Brasília, fala com outro de São Paulo, a gente fala, o WhatsApp, hoje você não gasta nada, o WhatsApp, usa o WhatsApp, você fala, oh, como é que é, é verdade isso, não é, então, é, a coisa está assim, está sada, entende? Então, a gente vai nessa toada, então, a gente sabe, a gente tem noção do que está acontecendo, a gente não está ali falando para meter o pau no governo, isso, aquilo, a gente está falando aquilo que vai, o que pode acontecer, até teve alguns comentários que eu respondi, mas em seguida eu vi que não vale a pena, que não estava, eu estava dando um muro em ponta de faca, no cimento, eu não sou boxeador, a minha mão é levezinha e tal, ficava dando muro em ponta de faca, falando, não, não é isso, não, pô, aí, né, porque você falar com pessoas, ou discutir com pessoas que só tem uma visão, né, essas pessoas, estou falando para essas pessoas que me xingaram, que me criticaram de esquerdista, de dizer que eu não sei nada, eu não sou o dono da verdade, isso é uma verdade, não sou o dono da verdade, mas eu pesquiso, antes de eu falar, eu pesquiso, eu vou pesquisar para falar, não sou como muitos emocionais aí, pessoas que lidam mais com a emoção, que vão lá e já, bom, não é isso, aquilo, porque fulano falou, é aquilo, é verdade, não, não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma, entende? Então, foi isso que eu fiz, eu fui, eu vejo, é, e as pessoas, elas não correm atrás de outras informações, em outros canais, eu vejo, eu leio canais de direita também, não leio só canais de esquerda, eu sou do campo progressista, isso nunca neguei, e nunca vou negar na minha vida, sou do campo progressista, mas isso não quer dizer que com as pessoas de bom senso da direita, você não possa conversar, pessoas de outro campo agora, com a extrema direita, é tão ruim de conversar quanto da extrema esquerda, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, são dois lixos, são dois lixos mesmo, porque sinceramente não se extrai nada dali, então tem que ter consciência naquilo, inclusive nas críticas, quando você vê crítica aí, tem que ver, tem que ler, tem que pesquisar, para ver que o relacionamento político é assim mesmo, o relacionamento político é assim, como as coisas acontecem na política, tem que ler mais coisas, não pode pegar o quadrinho que te mandam aqui, pelo WhatsApp, pelo celular, pelos algoritmos, com o algoritmo ele te segue, pá, 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 mandou, vai lá para o senhor, opa, nem ler direito, já, pof, esses tempos atrás teve um cara aí até que, que comentou, compartilhou uma coisa, ele não entendeu o que era, e eu vi que era um troço de esquerda, o cara compartilhou como se fosse alguma coisa de direita e tal, e nem percebeu, eu fiquei bem quieto, não fui eu que publiquei nada, eu apenas vi isso, deixa eu ler aqui, quem está mais conosco aqui, foi um lava-roupa em rede nacional, é absurdo, diz o Nelson aqui, de Jovenardi, Marcelo Marciai, sobre o pronunciamento do Moro, e também do Bolsonaro, que agora estão se... ... ... ... ... ... ... ... Soco na cara, beliscão na bunda, agora sai de tudo aí, pode ter certeza. Marcelo Marcelino, aliás, no meio de uma grave pandemia, o que o ministro da Saúde estava fazendo lá? Por que não se preocupar com a situação grave da saúde pública no país? É verdade, e sem máscara ainda. Até agora ele não falou, o Mandetta, que era do DEM, partido de direita, o DEM, do Mato Grosso do Sul, todo dia ele vinha e dava números, ele nos colocava a par, mesmo com as subnotificações existentes ainda, mas ele procurava colocar a população a par do que estava acontecendo. Esse aí, infelizmente, não tem feito nada até agora. Deixa eu ver aqui quem mais... Sérgio Xavier, Sérgio, um grande abraço para você aí. Boa noite, Soma Vila, boa noite, Sérgio, muito obrigado pela sua participação aí. Amanda Sangalha entrou, obrigado, Amanda, entrevistei a Amanda esses dias atrás aí, das Ciências Sociais. Alfredo Tadeu Cardoso, um grande abraço, Alfredo, um grande abraço para você, amigo de longa data, de mais de 30 anos aí. Somos amigos. Sérgio Xavier, deu boa noite. Gerson Sprada entrou também, obrigado aí pela presença. Marco Roberto Casagrande também entrou. Adalberto Fávero, Fávero fala, Moro não seria demitido se Bolsonaro já não tivesse acertado apoios de outro grupo. Não duvido, só mudam as buscas. A América continua a mesma. Marco Roberto Casagrande, abraço, Chicão, abraço para você também, Marco Roberto Casagrande. Marco Antônio Passos entrou também, obrigado pela presença de todos vocês aí. Então, pessoal, como eu estava falando, por favor, deem uns likes mesmo aí, tal, compartilhem nossa live aí para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho, né? Eu sempre falei, eu não sou dono da verdade, e por isso mesmo que eu pesquiso informações, né? Porque não tem o meu canal aqui, é um canal amador, não é um canal profissional, aí nem monetizado é. Mas hoje aconteceu o inesperado, né? Sobre essa saída do Moro aí. Para muitos que até ontem ainda, eu conheço muitos bolsonaristas aí, também amigos, da gente, eu não sou inimigo de ninguém. Espero que não sejam meus também. Que ainda ontem diziam no Facebook que essa saída é fake, porque é o seguinte, essas pessoas estão acostumadas a dar ouvido somente ao que o Bolsonaro fala, ou, repito, o que recebem através desse aparelhozinho aqui, ó. Aqueles quadrinhos que vêm, aquelas mentiras que vêm do gabinete do ódio, que estão chegando perto dos filhos do Bolsonaro, o deputado Frota hoje deu uma entrevista aí no DCM, falou um montão ali e tal, e que estão chegando perto, né? E o gabinete do ódio e chegando perto do deputado. E o troço vai feder mesmo pra cima dele a continuar o que o Frota falou hoje. Não sou eu que estou dizendo. Então, essas pessoas são acostumadas a dar os vidros ao que o Bolsonaro fala, né? Como se ele fosse assim, o rei da cocada. Mas, pelo visto, o Bolsonaro é o rei da patacoada, pra não dizer outra coisa, viu? Da patacoada. pelas abobrinhas que fala cada vez que abre a boca esse dia mesmo, foi lá, não, quer seguir, não quer. Apoiou, apoiou, foi protagonista, transmitiu ao vivo uma manifestação pra derrubar o STF e o Congresso e o Congresso Nacional, aí levou uma chunchada dos militares do governo e com certeza da ativa também, é bem provável que tenha levado uma chunchada dos generais da ativa, no outro dia cedo no Chiqueirinho lá, foi até uma armação, ele falando lá de um cara, vamos derrubar o STF aí. Ah, claro, isso é, olha, tem tudo pra ser armação, não posso provar que seja, mas tem tudo pra ser, porque o Bolsonaro, não, não, aqui não se fala nada, o STF tem que existir, como é que é o STF, o Congresso tem que existir, tudo armação, foi lá pedir desculpa, foi lá correndo, devia uma pataquada que fez, né? Então, é isso aí, pessoal, vou falar agora sobre a Prefeitura de Pinhais e como que ela está lidando com o coronavírus, deixa eu ver aqui se eu tenho mais participantes aqui, obrigado pelas likes aí, pessoal. Aures Barca Jr., boa noite, obrigado pela presença aí, Marco Roberto Casagante, agora o Moro virou comunista, discordou do capitão, é o que eu falei primeiro, agora ele vai virar comunista, vai virar petista, nas redes sociais, agora o Moro é comunista, o Moro é petista, é, o Moro vai pra Cuba, o Moro vai pra Venezuela, o Moro agora é amigo do Maduro, essas bobeiras, os caras vão começar a falar essas bobeiras aí, isso aí, é bem provável que isso comece a acontecer de fato. Pessoal, eu quero puxar um assunto aqui sobre Pinhais. No nosso município, subiu o número de pessoas infectadas pelo coronavírus, né? E, claro, continua subindo, agora, já são 20 pessoas infectadas, continua, graças à medicina e a Deus, né? O, um óbito, né? Infelizmente, aqui, nossos sentimentos, a família perdeu essa pessoa, mas tivemos um óbito. 10 suspeitos, 135 descartados, 625 com síndrome gripal com orientação de isolamento domiciliar. Deixa eu puxar aqui, Prefeitura Municipal, tá aqui, ó. Esse aqui, você não mudou, há duas horas atrás, tá aqui, duas horas atrás. Atualizado, 24 do 4. 20 confirmados, casos confirmados, 14 recuperados, um óbito, 10 suspeitos, 135 descartados e 625 com síndrome gripal com orientação de isolamento domiciliar. Isso aqui que me intriga, mas eu não posso deixar de mostrar aqui, de demonstrar aqui, tem que mostrar, tem que ser imparcial naquilo que se faz. O que eu achei muito interessante foi isso aqui, pessoal, ó. Diariamente, divulga em Pinhais, boletim, quero ver se é essa aqui. Vamos ver aqui. E o caso suspeito aí? Aí, ó. É isso aqui que eu quero mostrar, pessoal, isso aqui. Então, hoje, no município de Pinhais, nós emitimos diariamente um boletim epidemiológico para registro, dos carros. Eu quero dizer aqui que a semana passada eu fiz uma cobrança, assim, pedi para a prefeitura que pusesse, aqui era o 594, mas estamos com 625, que a prefeitura explicasse esses números e principalmente esse aqui, ó. Principalmente esse número aqui. É isso que ela está explicando. Vou voltar aqui para iniciar, para a gente começar novamente aí. Então, hoje, no município de Pinhais, nós emitimos diariamente um boletim epidemiológico para registro, né, dos casos relacionados à pandemia da Covid-19. Então, é muito importante a gente diferenciar cada paciente, né? Então, nós emitimos o boletim com os casos confirmados, os casos suspeitos e os casos com síndrome respiratória, né? O caso com síndrome respiratória, que gera muita dúvida, são casos que têm sintomas de gripais, com coriza, a tosse, mas são sintomas leves e hoje eles não têm a indicação da coleta do exame e ficam em isolamento domiciliar e monitorados. Os casos suspeitos, eles são coletados à amostra para a identificação ou não da Covid-19 e, seguindo o protocolo do Estado, são coletados à amostra dos casos graves e internados. E o caso suspeito aí passa a ser confirmado ou descartado de acordo com o resultado do exame emitido pelo laboratório. O monitoramento de cada um deles então varia. A síndrome gripal, a epidemiologia do município entra em contato para avaliação do caso e verificação também se há um agravamento dos sintomas no decorrer do período indicado do isolamento. Então, 14 dias para os sintomáticos. Os casos suspeitos, esse monitoramento é feito a cada 48 horas, dependendo do agravamento dos sintomas, pode ser a cada 24, para também a gente poder verificar a indicação de ida à UPA, a Unidade Pronto de Atendimento ou mesmo a procurar um hospital, um atendimento hospitalar. Os casos confirmados, nós também fazemos um monitoramento desses casos, se eles estiverem internados ou em UTI, nós fazemos esse monitoramento também com a Unidade Hospitalar que esse caso possa estar internado. E aí também, com os resultados dos casos suspeitos, seja ele positivo ou não, nós entramos em contato com a família e com o paciente para dar o resultado e também fazer novas orientações, reiterando o isolamento e também podemos fazer esse retorno à Unidade Notificadora. Por quê? Porque esse paciente nem sempre foi atendido por um das nossas unidades. Então, essa Unidade Notificadora também tem esse retorno para saber se o paciente atendido foi positivo ou não para a COVID-19. Muito legal, muito bacana essa explicação aqui. Isso é necessário, faz parte, né? Eu vou voltar aqui na prefeitura, tem mais... Deixa eu ver aqui que eu tirei, mas só um momentinho, estou voltando aí, pessoal. E aqui mesmo, já entrou aqui. Aqui, onde é que eu estava? Aqui, ó. Então, essas explicações aqui, então, você veja só lá, nós estávamos com 518, uma coisa assim, né? O 528, eu não me lembro. E agora 625, os casos gripais aqui. Então, a prefeitura diz que acompanha. Acreditamos que sim, que acompanhe mesmo porque esse aqui é preocupante. Síndrome gripal com orientação de isolamento domiciliar. Por quê? Para a sarada gripe, né? Ou por quê? O Fernando Valoá entrou aqui, muito obrigado pela presença. Dedé Galeirano, falei, Irene Krokotsky também entrou, obrigado aí, Irene, por participar. O Fernando Valoá também. Deixa eu ver, o Sérgio Xavier, eu falei, o Bill Villas Boas, a Dulcinea Nascimento, um grande abraço para você, obrigado, Vanessa Silva. Cris Agenor entrou também, Jean Carlos, já falei, Paulo Roberto da Veiga, Sueli, Gerson Esprada, o Dionísio Falei, Alfredo, Valdemar Pereira, Vidal Galera, isso aí, Antônio Marco Rocha e Maria Helena Escobar estão aqui conosco também. Então, é isso aí, pessoal, essas informações, Vinícius Martins, curtiu, aí, muito obrigado, Vinícius Martins, por participar conosco aí, né, e eu tenho aqui mais uma situação para falar sobre, sobre, essas informações aí, muito interessantes, importantes, outra coisa, a Prefeitura anunciou também numa live, Valdemar Somavila entrou, obrigado, Valdemar, pela presença, se vocês puderem curtir, compartilhar aí a nossa live, a gente agradece bastante aí, ok? Então, pessoal, outra coisa, a Prefeitura, salvo engano, eu li esses dias, mas eu não estou achando aqui, ela está fazendo aquisição, ou fez aquisição, de 60 mil máscaras, que serão distribuídas para as pessoas que não podem comprar, esse dia nós pedimos também, se aquela verba, o que isso quer dizer, o que temos, assim, a metade da população desempregada no município, será é isso ou não é? Mas, independente, o que essas pessoas devem fazer também para adquirir essas máscaras, aonde elas estão indo, a Prefeitura está fazendo entrega para essas pessoas, está indo nas casas, ou as pessoas têm que se deslocar? São perguntas que estamos fazendo aqui, né? E as máscaras, elas serão compradas por licitação, ela será usada a parte da verba dos 5 milhões que o deputado Luizão incluiu na emenda, de 5 milhões, enfim, aí, como é que fica isso? E não seria melhor, porque as máscaras são feitas, inclusive, por pessoas, trabalhadoras, aqui do município, eu li, parece que eu li no site da Prefeitura, eu gostaria de ver se eu acho aqui, se eu achar que eu vou, eu vou postar, eu vou colocar aqui, papá, projeto junto, doação, eu não acho aqui, pessoal, opa, peraí, você sabia que eu estava, Vinícius Matins mencionou, vamos ver o que disse o Vinícius Matins aqui, vamos ver aqui o que disse o Vinícius Matins, isso, os Cães da Mavila, 60 mil máss para quem estiver em vulnerabilidade social, beleza pura, tranquilo, mas, por exemplo, a pessoa não encontra, se ela não encontrar o Mário, o Sérgio Simão entrou também, por favor, dá uma, uma, uma curtida aí, e compartilha, se puder, por favor, a nossa live, Vinícius, e, por exemplo, e se eu vou numa farmácia e eu não encontro, não sei, eu não encontro máscara e tudo, eu, digamos, a pessoa, estou dizendo, eu, a pessoa, a gente pode também, a Luísio, Fernando França, curtir o vídeo, obrigado, eu poderia ir lá e pedir, mesmo a pessoa tendo condição de comprar, mas ela não encontra, essa pessoa pode ir lá pedir uma máscara, porque, sabe, a máscara é um, é um bem de todos aí, e evidentemente, não vai nenhuma, eu não estou me cuidando para falar aqui, eu estou, eu não estou fazendo crítica, sou um cidadão, faço live, e eu quero informar o máximo possível as pessoas, né, a Secretaria da Assistência Social está distribuindo com base nos indicadores de cadastro único, obrigado pelo compartilhamento, Mário Sérgio Simão, beleza, mas se a pessoa não encontrar essa máscara, ela pode ir lá, e olha, eu não encontrei a máscara e tal, né, eu digo assim, uma vez que foi comprada com dinheiro público, enfim, Sandro Mendes curtiu, obrigado Sandro Mendes, um grande abraço para você, meu amigo, né, se a pessoa não encontrar, ela pode ir lá, porque o dinheiro é o dinheiro público, a verba pública, é isso? Ou não? É isso que eu queria saber, gostaria que um bilhão e seiscentos bilhões de reais virar discussão, eu vou acreditar, Pedro Sirineu, gostaria que um bilhão e seiscentos bilhões de reais virar discussão, eu vou acreditar, diversas famílias já têm máscaras disponíveis, diversas famílias, legal, legal, interessante, mas se puder responder, ou a prefeitura até colocar, não precisa nem responder para o blog, faz como fizeram aí, como foi feito aí, postar a explicação do que que é, o Álvaro Giovernardi também curtiu aí, o que que é essa, essa, a questão da síndrome gripal, para ver se as pessoas, se as pessoas que puderem, que não encontrarem máscara, possam ir lá pedir, olha, não encontrei máscara e tal, pau, 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 porque, ao que parece, essas máscaras foram fabricadas, foram confeccionadas, por trabalhadoras do município, costureiras e costureiras, é isso mesmo? Se puder responder, eu agradeço muito, se quiser, podemos fazer uma live, eu te passo todos os dados, faço parte do comitê da crise, muito importante, oh, Vinícius, eu estou para fazer essa live, só que é o seguinte, eu estou, eu estou com um problema, estou tentando acertar um problema, de placa, de vídeo, aqui, que eu estou esperando chegar, que ele não me permite mais, fazer, deu um problema na placa de vídeo, você pode ver, a terça-feira que eu fiz com o, ao meio da Sauro, rede pede impeachment de Bolsonaro, PSB prepara outro pedido, já tinha 26, vai para 28 pedidos, bem, então, ela não permite mais, que eu faça, que eu faça live, a distância, teria que ser aqui, mas aqui, eu não estou recebendo, nem parente, então, é difícil, não dá, distanciamento social, a gente tem que, a gente tem que, atender, para o próprio cuidado da gente, sobrevida da gente, então, legal, está aqui, está distribuindo, com base de indicadores, Pedro seguir, o que é que eu gostaria, que um bilhão, e 600 milhões de reais, virar discussão, eu vou acreditar, não entendi essa aqui, diversas formas, já tem máscara, e pá, e pá, e pá, e pá, e então, pessoal, é isso aí, que nós estamos, falando hoje, falamos aí, sobre o, o Moro que pulou, fora do barco do Bolsonaro, e também, sobre a Prefeitura, de Pinhais, e o Coronavírus, pessoal, fica aqui, mais um conselho, diz que se esse conselho, não fosse bom, não se dava, vendia, né, mas é o seguinte, o isolamento social, é a única forma, mais, é a única forma eficaz, de contermos o Coronavírus, não existe outra forma, não existe vacina, a vacina, é o isolamento social, o isolamento social, não é pra, tem setores, alguém vai, é pra vagabundo, conversa fiada, isso aí, fake news, espalhado aí, por quê? Porque tem gente que quer que, por exemplo, essas carreatas que saem aí, vou terminar falando dessas carreatas, essas carreatas que saem aí, é patrão que está indo lá, eu não sou, eu não sou contra patrão aqui, né, se puder ser patrão, você vai ser, se puder, também, você vai ter, mas é que essas pessoas, a maioria, classe média, 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 média alta, média, 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 elas, 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 tem que trabalhar pra quê? Pra sustentar a sua ostentação, muitos, uma grande maioria, né, pra você, pô, tem caro pra pagar, apartamento pra pagar, colégio, isso e aquilo e tal, embora os colégios tenham, estão renegociando aí, mas tem o status, né, então, muitos deles, não posso dizer que são todos, mas uma enormidade, faz isso pra quê? pra que a pessoa, pra que os empregados venham trabalhar, ele fica em casa lá e tal, vem de vez em quando na empresa, pra que os empregados venham trabalhar e o dinheiro comece a entrar no caixa da empresa, e daí ele começar a poder pagar as suas ostentações, etc, 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 ao invés dessa classe média, como eu falei no início, dessas pessoas fazem carreatas pra trabalho, é, não, porque eu quero trabalhar como se fosse um herói, né, eu quero trabalhar, eu enfrento o vírus, né, protestem para que, não é contra o governo, protestem, exijam que o governo libere as verdes pra tua empresa, tua média empresa, tua pequena empresa, tua micro empresa, porque a grande empresa, as grandes conglomeradas não precisam disso, é da média pra baixo que precisa disso, então usa a cabeça, o governo tá pondo você de escudo pra ele mesmo, o governo federal, quando incentiva o fim do isolamento, ele tá pondo o povo, o trabalhador de escudo pra ele mesmo, que ele não quer gastar, ele tá pensando na economia, né, então é isso aí, pessoal, fiquem em casa, isolamento é a melhor saída, um grande abraço a todos vocês, e obrigado, deixa eu ver antes aqui, se eu não tô cometendo algum, algum aqui, há pessoas que vieram pra cá, e, veja aí, pelo Google, estou à disposição, papapá, papapá, é isso aí, pessoal, agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam, um grande abraço a todos, e obrigado pela participação de todos vocês.